É a primeira vez, desde que o gás chegou aqui no início dos anos 2000, que o Estado de Mato Grosso assina um contrato firme de gás com a Bolívia. Então nós temos agora, que passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, um contrato firme por 10 anos. Eles são obrigados a nos entregar uma quantidade de gás e nós somos obrigados a comprar deles também uma quantidade de gás. Dá para confiar nos bolivianos? Olha, eu acredito que sim. A gente tem um histórico não muito legal com eles. Só que esse mercado mudou muito, a gente tem que analisar as coisas, André, não assim olhando só para o passado. Você tem que olhar o que aconteceu no passado e as condições que aquilo aconteceu e olhar para o presente. Lá existia falta de gás no Brasil, então eles tinham mil gente para vender no Brasil. Petrobras sozinha comprava tudo deles. Então nós aqui para eles não era muita coisa, significava nada. Era um cliente pequenininho, muito pequenininho. Então, a hora que tinha uma sobrinha eles vendiam, a hora que não tinha não vendia. Essa realidade mudou. Hoje está sobrando gás na Bolívia, o Brasil está se tornando autossuficiente em poucos anos de gás, talvez não precise importar mais de lá. Então, por isso que abriu-se novas condições. Nós aproveitamos essa janela de oportunidade e fomos lá e fechamos um contrato firme. Quando o CNT Gás passa a invasar? Olha, esta é uma possibilidade que está... Porque aí você vai mexer num vespeiro chamado Copa Gás. Ou estou enganado? Olha, toda vez que você movimenta dentro do governo, você agrada alguns e desagrada outros. Porque tem quase que um monopólio aqui em Mato Grosso. Não, aqui existem várias distribuidoras, não é apenas essa. Mas isso é algo que a MT Gás ainda está em estudo e esse estudo ainda não foi finalizado. A viabilidade disso aconteceu. Eu vi algo sobre isso. Inclusive o material oficial, o ex-oficial, vamos dizer assim, chegaria a baratear em 25% a 30% o preço final do chão de gás para o consumidor com a entrada da MT Gás no mercado. É essa a tendência? É essa a previsão? É essa a sua ideia? Olha, André, esse estudo está sendo feito pela MT Gás da viabilidade. Mas eu não tenho essa informação de qual seria o resultado final de uma possível importação. Você tem um estudo já sobre isso? Tem um estudo preliminar que a MT Gás fez, mas nenhuma decisão é tomada dentro da minha administração baseada em estudo preliminar. É uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, inclusive todo o normativo legal brasileiro e a burocracia que você tem que vencer para fazer certas coisas nesse país. Mas, governador, eu quero deixar minha opinião aqui. É uma grande sacada. Parabéns pela atitude de colocar MT Gás para servir o povo, servir a população, a ponta da população, que é o botichão de cozinha, que é o que o porrão precisa mesmo. Enfim, de GNV o porrão não precisa. O porrão precisa do gás de cozinha do GLP. E essa tua sacada foi muito legal. Parabéns ao governo por isso. Tomara que você consiga emplacar isso aí. Vamos trabalhar nesse sentido. Você vai mexendo no respiro, rapaz. A turma não é fraca.